Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo galera. Estou aqui pela primeira vez no canal com Paladins galera. Esse jogo está gratuito lá na Steam pra você que gosta de Overwatch e não tem dinheiro assim como eu, tá ligado? Tá na situação precária. Esse jogo é muito parecido, é bem legal. Hoje eu estou aqui com o Rafa, manda um salve aí Rafa. E aí galera, salve. O link do canal dele tá aí na descrição galera, beleza? Confiram lá, mano, eu espero que vocês gostem. Rafa, menor, tudo dá no mesmo. Rafa menor. Você ligou? Vamos ajudar o Rafa a chegar aos 10 mil inscritos lá rapidinho? Dois dias? Nossa, é isso. É isso, é isso. É isso, é isso. Caraca. Que isso? Vem gritando aqui. É pra gente ganhar, Rafa. Vamos ganhar, beleza? Tá, então faz o urro. Faz o urro, faz o urro. Que droga aquilo, galera. Faz o urro, pô. Faz o urro. É a gente que defende. Cadê você, cadê você? Aquele aqui galera, ó. Você tá de tanque? Que isso? Não, eu tô curando. É um xamã. É um xamã, mas o xamã também mata, né? Nosso tanque é esse daqui. Parece um ar. Nosso tanque é aquele ali, ó. Caraca, malucão. E a área aqui também é cura. Nossa, a árvore. Ah, até que... Agora a gente ganha, Rafa. A gente tem uma árvore e tem um tanque. Porque eu odeio estar contra essa árvore. Ele tá me seguindo. Por que ele tá me seguindo, essa área? Vambora. Ah lá, o cara já tá lá de fora. Eles têm árvore também, hein? Mas a nossa mãe é melhor. A nossa é melhor? Caraca, moleque. Caraca. Não foi sonado, eu tô gostando. Toma, Victor. Eles têm um cara com o Victor lá também. Voltar. Você não acerta ninguém daqui de dentro? Ah, verdade. Ai, que burro, cara. Dá zero pra eles. Mas eles acertam a gente aqui, não acertam? Ai. Aqui a gente não tá dentro do bagulho. Ah, morri, cara. Porra, a gente não quis sair, cara. A gente não tá conseguindo sair. Isso aí é dislike, galera. Isso aí é dislike. Caraca, Rafa. Mano do céu. Até o FPS tá caindo aqui de tanta cor. Tá doido. Maluca, a gente tem que achar um outro lugar pra gente ir, hein? Sai lá por cima, lá onde uma cor tá na direita. Nossa, já tem nego demais aqui. A árvore e o outro cara tá ali. Cadê, cadê? Vamos fazer eles recuarem. Mano do céu. Cadê o cara que tá me atirando? Ó, o cara deu especial dele. Vai, vai, mata. Matei pelo menos um, cara. Tem que tirar a mulherzinha do arco. É, foi ela que eu matei mesmo. Tá chato. Tem que aproveitar esse escudo desse tanque, cara. Não é? Quero matar o arco. Ah, ele entrou já. Como assim? Fiz. Árvore dele já o tornou. O que que é o torro? Pô, é o... Meio de espelho, né? Tá, pula. Eita, aqui as costas aqui. Vai, vai, vai. Matei, maluco. Matei. O cara segurou na corrente e eu matei o meu charal, Victor. Aí sim. Toma, mulher, rapariga. Matei mais um aqui, Rafa. Vamos levar o carrinho, cara. A gente ficou muito tempo preso aqui. Tá levantando, tá levantando aqui. As costas, costas, costas. Eita, eita. Que bombona. Essa bomba, ela escuta. Outra, outra. O cara tá... Ah, não. Agora é o cara mesmo. Peraí, peso. É o próprio. Porque ele vadiu. Bota a cara aí. Bota a cara. Só bota a cara. A gente tá aqui na carga. Tinha o escudo deles pelo buraco. Caraca, eu morri, eu morri. O Victor me matou, cara. Meu próprio chará me matou, galera. Meu próprio chará, cara. Vai, Rafa, vai, Rafa. Uma luta pro céu aqui. Toma aí presente pra você, Tudão. Vai, vai dar nele. Eita, bota a costa. Cadê quem é que tá me batendo, gente? Pelo amor de Deus, sem misericórdia. O cara destruiu minha, minha cura. Ô, mulherzinha, ô, mulherzinha. Nossa, eu morri daqui. Eita, rapariga. Toma, toma, toma. Matei, matei. Boa. Tá, sai correndo. Ah, já era pra mim. Foi o shift que sai correndo. Quem fez isso? É mesmo, então, eles... Ah, foi o Victor dele, beleza. O shift não corre, corre ao F. E do Victor? É o IR. F. Não sei, faz tempo que eu não jogo. Toma, Rafa. Caraca. Caraca. Caraca, mano. Vamos ganhar. Vai, Rafa, vai, Rafa. Tava quase matando essa árvore, velho. O ruim é a gente ficar pelas... É... Ficar com eles nas costas, se ligou? Nossa. Já? Um é a via atrás de mim, um é a via atrás de mim. Nossa. Dois vieram atrás de mim. Que isso, vocês não podem ver, gente, com pouca vida, não. Caraca, o cara tá aqui embaixo, aqui, jogando bomba em mim. Ai, vai explodir. Ai, vou morrer, já era, morri. Não, não, não usei, não. 63 minutos. Tem dois minutos, Rafa. Eu acho que dá pra gente tentar aproximar mais um pouco do carrinho. Galera, o nosso objetivo é elevar o carrinho até a base deles, no caso, né, Rafa? Isso. Só que... Tá meio que preso aqui, cara. Aí, eu usei ultimamente e matei o cara. Árvore do capiroto. Ai, Vitor. Esse Vitor tá me perseguindo, cara. Maluco do céu. O Vitor... O Vitor... Oi? Ah, velho, eu ia matar a árvore do capiroto. Eu usei ultimate aqui, eu matei um cara, velho. Só que o Vitor me perdoou, não. Target bloqueado. E quando aparece essa parada aqui de revelado, Rafa? É que ela... Ela mostra os caras em todo lugar. Os inimigos? A arqueira que ela disse. Ah, só, pode crer. Na nossa direita tá arqueira aqui, ó. Dentro do... Do buraco. Já vi, já. Passou pra frente, passou pra frente. Matei alguém. Matei mais um. Matei mais um. Matei mais um. Vai, Rafa, 73%. Eu quero matar a arqueira, mas eu não consegui chegar nela. Achei ela. Caraca. Tô na carga. Maluco do céu, mano. Tá, tá tenso a barada aqui, galera. Vai, mata esse cara. Dá nesse cara, dá nesse cara. Ah, morri no especial do Vitor de novo, cara. Nossa, soltou eu aqui. Olha lá, o Vitor me matou de novo. Oitenta e um por cento, Rafa. Você acha que a gente vai conseguir ganhar, segurar eles na próxima? Olha, eu não sei se dá pra segurar na próxima, Mala. Galera, o nosso objetivo depois aqui é não deixarem... É isso que eles estão fazendo. Não deixar a gente avançar com o carrinho, cara. Que é bem difícil. Toma, raparigo. É, vamos ver. É oitenta e um por cento. Toma, filha da mãe. Mano, que bom. Matei ele ainda. Caraca, eu matei oito. Eu tô melhor nisso, cara. O problema é que não é muito... Oitenta e um por cento, cara. Não é muito, né? O bom é cem por cento, cara. Não é? Sim. E se a gente conseguir cem por cento o mais rápido possível, eles têm menos tempo pra levar. É, eles têm que conseguir levar o nosso tempo, no caso. Um segundo a menos. Eles seguraram a gente muito aqui, cara. Muito que atrasa. Seguraram eles demais, hein. Aqui eles arrumei um ponto estratégico aqui, ao lado do tanker. E aí, todo mundo... Nossa, a árvore vai ficar lá dentro ali e é dislike pra gente. É. Sai daí, árvore. Aí não, minha filha. Fica atrás, fica... Isso, aí. Só cuidado que aqui na esquerda aqui, ó. Olha lá, eu já tô vendo ele. Olha lá, ó. Aí, tá saindo lá na esquerda, Rafa. O arqueiro é lá na esquerda. Tô vendo a árvore aqui em cima. Matei a árvore, matei a árvore. Matei a arqueira também, mano. Nossa, eu morri. Tocou uma bomba só. Vem, vem, Rafa. Vamos segurar eles aqui. Vamos prender eles aqui. Mataram, mataram. A árvore tá lá na direita, lá na direita, lá na direita. Nossa. Ela me achou. Matou? Matar não matou, não. Caraca, moleque. Eu vou morrer aqui. Aqui não tem pano pra mim, não. Como é que tinha matado o nosso... Morri. Caraca, mas eu consegui já matéi a... Aquela hora de início ali, eu tinha matado a arqueira e a árvore. Tem ninguém aqui na frente. Nossa, eles têm seis... Nossa, já era, Rafa. São seis minutos que nós vamos ter que segurar ele, mano. Ó. Seis minutos, exato. Tá louco. Pô, paladinho. Desse jeito... Muito tempo, cara. Dada aqui, dada aqui. Eita, eita. Que vacilo. Levanta o shield. Cadê ele? Ô, macuã? Ele demora pra levantar o shield. Quando ele levanta, ele tá mal de futejado. Arqueira, arqueira. Rapariga. Nossa. E ela acertou, foi em mim. Se ela botar a cara ali, ela vai tomar. Ai, boa. Choro. Eita. Ai, caraca. Caraca. Caraca, você está vindo? 4, 2, 3, 2, 3. Caraca, morri. Ah, cara. Não tem como eles estão jogando muito bem. É um camarada ali. Ah, Victor. Por onde você está a brincadeira de pique-esconde, Victor? Caraca. Ah, e ficou atrasinho na paredinha lá. Por isso que eu não vi ele, esse vagabundo. Cara, o tanque deles é mais agressivo que o nosso. Sim, sim. E o time deles está com um dano absurdo. Esse cara com o escudo dele aí, velho. É muito violento. Morre, mulher. Morreu. e eu tô tirando na parede aqui velho viajante a mentira que não morreu até a hora de 2 aqui mas eu dei toda a vida dele eu não deixei que ele me dá um hit só eu morro e esse bom biquinho em ó vai chegar perto do bagulho o portão para o perdão não morte e de rapariga estão fazendo a gente recuar cara aí a gente não pode recuar a tem um aqui ó é a garqueira rapariga fique ela de longe ah não é possível morrer com essa mulher toma rapariga ah já estamos com 78% caraca meu volta para aqui carrinho para aqui carrinho volta pra lá volta pra lá carrinho toma presente de aniversário para você mata esse cara mata esse cara boa cara morreu morreu dando as bombas na parede vamos fazer esse carrinho voltar cara vai 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 se eles ficarem assim né a gente tem que ficar junto a gente tem que ficar junto cara cuidado bomba na parede bomba na parede aí morri rafa morri fica perto do carro mas o cara jogaram muito longe caraca velho carinha do monte carinho andou muito rapa tenta segurar aí mano cara estamos jogando muito longe eu não sei que isso é essa não porra velho olha esse terceira vez já que eu vou porra velho olha isso terceira vez já que eu vou perdemos cara infelizmente aí galera como vocês podem ver não foi dessa vez infelizmente a gente perdeu mano mas é isso aí eu espero que vocês tenham gostado do jogo deixe suas opiniões nos comentários vocês vão querer mais ou não é e aí rafa mano salve mano salve galera a partida foi difícil mas tipo é o jogo é isso né cara tem que time tem que ter time cara o matheus achando que eu matei muito ainda em 58 mil pontos de dano ali 58 mil de dano dando pra caramba tá louco mas tá bom galera espero que vocês tenham gostado tiverem gostado não se esqueçam de estar deixando o like se inscrevendo no canal e passando lá no canal do rafa que está aí na descrição primeiro link na descrição mano vamos ajudar o rafa chegar aos 10 mil lá beleza muito obrigado por assistir até aqui até o próximo vídeo falou valeu é nóis fui